Soares Minha, novidades on Play, pausa, coração paralisou, blecau, tudo em mim se desligou O vento levou o amor que o tempo criou Perdi a mania que eu tinha de viver sem ti Eu não sabia que você tem poder sobre mim Você, você, tu mesmo, tô a jurar aqui Você, você, você mesmo, tem poder sobre mim Ai, ai, moiana, eu vejo o meu futuro nos seus olhos, mama Ai, ai, moiana, eu vejo o meu futuro nos seus olhos Ai, 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 mas você tem leguade Que tá me fazer male Ai, 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 mas você tem leguade Que tá me fazer male E eu não sei o que se passou Eu só vi que eu já tô louco Você me enfeiteou Você me engarafou I love you, my baby I love you Você, você, tu mesmo, tô a jurar aqui Você, você, você mesmo, tem poder sobre mim Ai, ai, moiana, eu vejo o meu futuro nos seus olhos, mama Ai, ai, moiana, eu vejo o meu futuro nos seus olhos, mama Ai, 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 mas você tem leguade Que tá me fazer male Ai, 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 mas você tem leguade Que tá me fazer male Você, 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 tá me fazendo assim porque E o meu peito já tá doer E eu não nego que anima Você Tá me fazer assim porque E o meu peito já tá doado E eu não nego o que anima Ai, ai, ai Ai, ai, ai Mas você é delegoade Que tá me fazer mal Ai, ai Ai, ai Mas você é delegoade Que tá me fazer mal Ai, ai, ai 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 Ai, 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 ai Obrigado.